Uma alegria de poder nos unir, nos reunir nessa comunhão da quinta-feira e nesse momento de formação mensal a partir do compenho 2022 que é consagrado o tema da responsabilidade. Então, alegria de encontrar os comunitários de vida, de aliança e também os que são cansados, doentes com o Covid, que seja no Canadá, no Mozambique, na Europa, nas casas do Brasil, são alguns que são ainda com esse problema de doença. Então, esperamos nos unir todos, de boa saúde, como os doentes, nessa comunhão renovada. Hoje, vamos avançar na formação desse mês de fevereiro, que é consagrado a fazer um resumo da doctrina social da igreja. O que é a doctrina social da igreja? Porque o tema da responsabilidade toca completamente o coração da doctrina social da igreja. O tema da responsabilidade é um tema bíblico, um tema espiritual, um tema social e um tema moral, um tema filosofico. E então, não podemos falar desse tipo de tema sem conhecer a doctrina social da igreja. Então, vamos ver rapidamente o que é essa doctrina social. Ela faz parte da preocupação da nova evangelização. Ela não é desconectada da preocupação da igreja da nova evangelização. Ela revela o homem a ele mesmo. O homem é revelado a partir do evangelho. Mas implica essa revelação cristã, evangélica, bíblica, do homem em Cristo. Faz, provoca nova responsabilidade também no seu relacionamento com Deus. Implica relacionamento na vida social, na vida moral, na vida organizacional, na vida econômica, na vida política. E então, essa dimensão social da igreja não é de hoje. Ela vem do evangelho. O evangelho. Jesus se preocupa das pessoas e das necessidades das pessoas. Necessidades na vida social, na vida econômica, na vida alimentar. Tantas coisas da nossa vida humana que são visitadas pelo evangelho. Que não são fora da preocupação de Deus. E então, todas essas dimensões temporais que concernem a doctrina social, justamente com esse tema da responsabilidade, vamos ver durante o ano. Mas esse mês de fevereiro, concerna um resumo da doctrina social. E existe, desde 2004, um escrito muito bom, excelente, não tem melhor, que se chama compêndio. Não é o nosso compêndio, mas se chama compêndio da doctrina social da igreja. E esse compêndio é muito exaustivo. Ele recupera todo o ensino moral, social, organizacional, da vida humana, a partir do evangelho. É a partir das grandes encíclicas da igreja. E faz um século, um século que a igreja é preocupada com a dimensão social. Não é só o Vaticano II. Alguma vez, as pessoas acham que o Vaticano II foi um concílio que não era espiritual, que não fez sair da igreja do foco místico, profundo, litúrgico. Não, é uma besteira de dizer isso. A doctrina social da igreja começa desde o evangelho. E, na semana passada, acabamos o retiro da vida consagrada de nossos irmãos, da dimensão masculina, masculina da vida consagrada na comunidade. E falamos de São Basílio. No século IV, São Basílio foi um bispo muito social. E um dos padres da igreja social. Ele construiu... A irmã gosta dessa ideia. Ele construiu um hospital enorme, onde tinha todas as categorias de cuidado para não somente os doentes, mas também os médicos, os funcionários. Uma cidade que se chamava Basileada. Ele foi muito social. Quantos santos, na história da igreja, viviam uma dimensão social em relação com a pobreza, a dimensão com os cuidados que precisavam, a dimensão econômica ou organizacional. Mas a igreja, ela carrega essa doctrina social. Cuidado com essas palavras que vão categorizar, dizendo que o Conselho Vaticano II é chato porque abriu a porta de uma dimensão social. e vão aproveitar disso para criticar o Conselho. Então, nenhum Conselho foi refeito de novo na história da igreja. Eu acho que, se não, imagina que vamos refazer o Conselho Vaticano II. Não existe isso. Quem vai fazer essa proposta? Ninguém. Do mesmo modo que não vamos refazer os Conselhos da igreja. Constantinopla, Nicea e Feso, e determinar a fé, os grandes dogmas da igreja. Não. São documentos do Conselho Vaticano II, que são maravilhosos. Dei Verbum, documento sobre a palavra de Deus. Tão lindo. Lumen Gentium, documento sobre a igreja também. Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, que é um documento fonte de referência sobre a dimensão social da igreja. E que vai dizer, por exemplo, Gaudium et Spes 22, O Cristo revela o homem a ele mesmo. Não é verdade? Claro. Porque com Cristo eu me torno mais homem e você se torna mais mulher com essa evangelização de Jesus em nossa vida. Então, todas essas dimensões humanas não devemos colocar ao lado como se era uma coisa nova na igreja que escapa a vida mística, a vida espiritual. Não. Não tem nada a ver. O homem integral é visitado pelo evangelho, é visitado por Cristo e tem a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com a sua vida social, com a sua vida societal, com a sua vida humana, comunitária. Então, e são situações também que promovem essa doctrina social. O Papa Leão XIII, no século XIX, que foi um dos primeiros grandes papas das encíclicas sociais, Rerum, Novarum, as coisas novas, devia cuidar da situação dos trabalhadores nessa época. A época industrial que começava, então, ele devia se confrontar a essas questões. Esse Papa Leão XIII escreveu encíclicas sobre o Sagrado Coração de Jesus, escreveu encíclicas sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, sobre São Tomás de Aquino. Não é um Papa social, como hoje as pessoas também querem categorizar o Papa Francisco como um Papa social. Então, não é muito interessante, mas é chocante. Não é isso. A doctrina social da igreja faz parte do coração da doctrina, da doctrina da igreja. Não é uma coisa à parte, a vida social, não seria uma coisa à parte. Ah, porque no Brasil, os padres da teologia da libertação fizeram um desequilíbrio. Bom, isso talvez, mas não tem nada a ver com a doctrina social da igreja, que é muito importante e interessante. A primeira grande encíclica social foi Leão XIII, e outros que seguiram, eu não vou fazer toda a lista, desses papos que fizeram essa influência também, essa consciência. Na igreja, Paulo VI, Populorum Progressio, que foi também um promotor dessa doctrina social, ele que declarou diante da ONU, ONU, Organização Nacional dos Estados, a igreja deve ser experta em humanidade. Perita? Ah, oui. Perita em humanidade. Ninguém vai contestar hoje Paulo VI, como um papa importante, santo Paulo VI, que foi um papa importante na história da igreja. Nós vamos criticar também São João Paulo II, que escreve três encíclicas sociais, que você tem na página, eu acho, 73 do compênio. Solicitudo Rei Socialista, Solicitudo Social, Santíssimos Anus, que foi no centenário da primeira encíclica, Rerum Novarum, de Léon XIII, e uma encíclica sobre o trabalho humano, Laborem Exercens. São referências muito interessantes. Bento XVI também entrou nessa linha, na sua medida, Caritas in Veritate, a Caridade, na Verdade, em 2009, que foi a partir da crise financeira de 2008, e foi um documento importante no plano econômico, social, financiero, sobre a posição da igreja. E o papa Francisco, a partir, sobretudo, Evangelii Gaudium, ele entra nessa linha da doctrina social, a partir também de Laudato Si, o Evangelho da Criação e da Ecologia Integral, Fratelli Tutti, sobre a dimensão fraterna e humana, também, que é importante. Então, não podemos pensar que são coisas que são marginais, e isso é o coração que faz parte do coração da fé da igreja e da vida espiritual. Temos novos problemas hoje, em 2022, que não podemos tampar os ouvidos. Por exemplo, o padre Serac, que foi um amigo de nós lá no início da comunidade, que foi a madre Teresa da Índia, da nossa região, da França, ele saiu dessa região e ele se preocupou bastante sobre a evangelização da Índia. Você sabe que na Índia, hoje, são um bilhão duzentos milhões de habitantes. Um bilhão duzentos e dez milhões de moradores, de habitantes, de índios. Mas são quantos cristãos da Índia? Você sabe, é uma ideia. Não são mais que vinte e nove milhões. Vinte e nove milhões sobre um bilhão duzentos dez. Cristãos são vinte e oito milhões. E dentro dos cristãos, quantos são os católicos? Ou a metade? Um pouco menos da metade. Então, são problemas que a igreja recebe, a Roma, recebe tudo isso e deve organizar também. Como ajudar esses países? São quantas as pessoas que moram de fome hoje no mundo? Anotei em novembro de 2021, quarenta e cinco milhões que são próximos da fome total. Quarenta e cinco milhões de pessoas. e outros que, por exemplo, que são analfabetos. 750 milhões em 2018 no mundo. A igreja não pode fechar os ouvidos, não pode se fechar a essas questões que são interpelantes, que são provocadoras pelos cristãos que nos provocam. Bom, mas voltamos a esse resumo da doctrina social na página 114. Começamos com essa citação do concílio Gaudium et Spes, o homem, única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesmo. Deus viu que era muito bom. Essa criatura humana é considerada mais importante que todas as outras criaturas. E por isso que a doctrina social vai fazer, nos apresentar, é um desafio de resumir isso em sete ou oito páginas, mas vamos ver quais são os fundamentos da doctrina social, quais são os valores que são reunidos nessa doctrina social, quais são os princípios reunidos e os lugares de humanização dessa doctrina social. A promoção da dignidade humana, diz o compendio de 2004, como eu falei, o número 553, a promoção da dignidade humana implica antes de tudo a afirmação do direito inviolável à vida, desde a concepção até a morte natural, respeito da vida inviolável, a partir da conceição, um ser humano não começa a partir do nascimento, começa a partir da conceição, concepção, e isso deve ser bem claro por nós, não podemos ignorar esse tipo de coisa, por exemplo, são vários artigos ou várias declarações de homens políticos que vão dizer que a vida só começa a partir do nascimento, que não tem antes existência de uma vida de pessoa, a igreja não pode considerar isso como uma coisa sem reagir, a partir da concepção até a morte natural, primeiro entre toda e condição para todos os outros direto da pessoa, é a base, o respeito da dignidade pessoal exige ademais o reconhecimento da dimensão religiosa do homem, dimensão natural, que não é uma exigência meramente confessional, mas sim de uma exigência que mergulhe a sua raiz inextirpável na própria realidade do homem, todas as palavras são bem pesadas, são bem justas e importantes para definir quais são os fundamentos essenciais da doctrina social, então, primeiro, o respeito da vida humana, a vida humana deve ser respeitada de qualquer pessoa na terra que concerne essa questão, qualquer pessoa, de qualquer religião, qualquer raça, qualquer país, etnia, segundo fundamento, a dignidade da vida humana. Entre parânteses, eu descobri que esse compêndio da doctrina social foi preparado e trabalhado na direção do cardeal Van Tuan, que era focolare, que Dom Alberto conheci, mas que, infelizmente, foi doente e morreu antes que saia esse compêndio da doctrina social, mas você, é bom que você sabe isso, segundo fundamento, a dignidade da vida humana, que deve ser reconhecida em todo ser humano, compêndio número 105, a igreja, na página 114, a igreja vê no homem, em cada homem, a imagem do próprio Deus vivo, reconhecer em cada ser humano, cada rosto humano, a imagem do próprio Deus vivo, eu gosto muito desse filosofo judeu, não é cristão, Levinas, Emmanuel Levinas, que o São João Paulo II gostava de ouvir cada ano no congresso de filosofia em Roma, Levinas desenvolvia essa ideia que o rosto do outro me torne responsável, me provoque a responsabilidade, depois de conhecer o rosto do outro, eu não posso fazer como se eu não conheço essa pessoa, essa pessoa é um número, é uma coisa, é um indivíduo, e justamente a pessoa humana no coração da doctrina social da igreja, você nunca vai poder falar mais de indivíduo depois, nunca, eu não posso dizer, são quantos indivíduos lá, nessa reunião? não, você depois de entrar na doctrina social da igreja, você vai falar de pessoa, não vai mais falar de indivíduo, e terceiro, um outro eu, também o compenho 132 diz, considerar o próximo como um outro eu, é bonito, são expressões bonitas, terceiro, o fundamento da doctrina social da igreja, é um princípio de filosofia ética, moral e da teologia, número 34 do compenho da doctrina social, ser pessoa, imagem e semelhança de Deus comporta um existir em relação em referência ao outro eu, porque Deus mesmo uno e trino é comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa dignidade humana pode se verificar e deve atingir qualquer dimensão econômica, política, linguística, racial, sexual, religiosa. E, do outro lado, não podemos discriminar também, do outro lado, essa consideração. para o desenvolvimento integral do homem, diz o santo pape Paulo VI, todo é de todos os homens. Para que o desenvolvimento integral do homem pode acontecer. Não tem discriminação nem de língua, nem de raça, nem de dimensão sexual, econômica, política e religiosa. Redentor Rominis, eu acho que eu citei também, eu citei no compêndio número 106, Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, no homem tem origem a vida social a qual não pode renunciar e reconhecê-lo ser o sujeito ativo e responsável nessa vida social e a ele deve ser finalizada toda e qualquer modalidade expressiva da sociedade. O homem é um ser relacional. A imagem do Deus que é pai, filho e Espírito Santo. O homem é uma pessoa relacional e por isso a imagem de Deus não podemos ser do outro jeito que pessoas sociais fraternas comunitárias. porque Deus é comunidade. Então foi a questão dos três primeiros fundamentos que você percebeu. Três fundamentos da doctrina social. Respeito da vida humana, dignidade da vida humana e a visão personalista da vida humana. Segunda dimensão são quatro valores fundamentais da doctrina social da da legenda. Isso você pode se referir à página 106 106 a 16 desculpa 116 verdade, liberdade, justiça e paz que são os quatro valores referentes referência fundamentais da doctrina social. A questão da verdade é um relacionamento com a verdade que é uma verdade objetiva. A verdade por nós é uma pessoa. Eu sou caminho, verdade, vida. É uma verdade objetiva. A verdade por nós é uma pessoa, é um comportamento, é uma referência, e uma vida integral que concerne todos os elementos da nossa vida. E muitas vezes vivemos de uma verdade subjetiva. Ah, mas é isso, é minha verdade. Ok, tá bom, mas você acredita que tem uma verdade objetiva, que hoje com a dimensão do subjetivismo, muitas pessoas vão se fazer sua verdade. A igreja, na sua doutrina social, se apoia sobre a verdade em Cristo. A verdade objetiva, não é minha verdade, em primeiro lugar. Você pode perceber quantas vezes reagimos defendendo nossa verdade. Mas não é minha verdade que a defender, é a verdade. que é a defender. São Paulo vai dizer uma palavra, eu acho que na segunda carta dos correntes, vai dizer, não temos poder contra a verdade. Não temos poder, ninguém tem poder contra a verdade, ela é, ela é desde o início, desde o princípio, ela será. Então, a verdade, Jean Paulo II vai dizer, é a citação que utiliza na nota 8, o esplendor da verdade brilha em todas as obras do Criador, particularmente no homem criado à imagem semelhante de Deus. A verdade ilumina a inteligência e modela a liberdade do homem, que neste modo, é levado a conhecer e amar o Senhor. É nosso relacionamento com a verdade. Segundo valor da doctrina social, a liberdade, que significa capacidade livre de escolher o bem ou o mal. Tem uma citação de Kardial Ratzinger, se o platonismo, a religião de Platon, nos dá uma ideia da verdade, a fé cristã, dá-nos a verdade como caminho. E somente se tornando um caminho que ela se torna também a verdade do homem. São concentrados de teologia, de filosofia, que são muito ricos para aprofundar e meditar. Depois de ler isso, eu tenho desejo de passar 15 minutos, o que ele quer dizer. Não, porque são elementos filosóficos, teológicos, profundos, mas vale a pena de pensar, porque senão, vamos fazer um zapping rápido e nós vamos ganhar muito progresso relacionar nosso conhecimento da fé. A ideia da verdade vem do platonismo, mas a verdade objetiva na pessoa, na pessoa vem de Jesus Cristo. A lei foi dada a Moisés, dirá São João, mas podemos completar. a ideia da verdade foi dada com os filósofos, Platon, não podemos negar tudo na filosofia, não devemos, devemos incluir as pesquisas dos filósofos, mas a verdade por nós é uma pessoa e Cristo. E que tem por consequência que a pessoa humana tem um valor muito importante. Terceiro valor fundamental é a justiça. E são na justiça três dimensões. A justiça comutativa que ignora as diferenças que são consideradas entre pessoas são pessoas. Então independente da competência, independente da outra categoria, da raça, não sei o que, dos diplomas, são pessoas a considerar. Comutativa se chama. Tem a segunda dimensão que se chama justiça distributiva, cada pessoa, num grupo, cada pessoa recebe de acordo com seu mérito e contribuição. Bom, os salários na justiça social, claro que tem salário mais importante porque a pessoa tem mais responsabilidade que outra. Ele vai receber um salário diferente. Justiça distributiva. e, enfim, a dimensão da justiça social. Meio pelo qual cada um recebe o que é necessário para se realizar como pessoa. Nós, na comunidade, temos consciência, temos dever de dar a cada comunidade o que ele precisa para sua missão, para sua responsabilidade, para desenvolver sua vida pessoal. Não damos salário, não, não damos salário, ninguém, nem o fundador, nem o moderador, nem não sei quem, recebe salário, mas todos recebem a mesma conta de natura, se diz, de alimentação, alojamento, todas as funções, formação e todas essas coisas. Se fazemos uma lista do que recebemos, isso corresponde a um certo salário, é bom de fazer isso, para ter uma certa consciência do que a responsabilidade da comunidade também considera cada pessoa. Depois, uma citação numerou a página 116, o magistério social evoca a respeito das formas clássicas da justiça, bom, já falamos, as três dimensões, comunitativas, distributivas e sociais. um relevo cada vez maior do magistério adquirido a justiça social, que representa um verdadeiro e próprio desenvolvimento da justiça geral, regulador das relações sociais, como base no critério da observância da lei. O último valor que sublinha a doctrina social é a paz, que permite a compreensão em qualquer grupo. A dimensão da paz é importante, contribui para a harmonização de todos. O compénio da doutrina social número 454, em Jesus se realizou a reconciliação do homem e do mundo com Deus, de sorte que cada ser humano consciente do amor divino pode encontrar a paz perdida. todo aquele que está em Cristo e uma criatura nova passou o que era velho e isso que tudo se fez novo, segundo Coríntios. A natureza que foi criada no verbo por meio do mesmo verbo feito carne foi reconciliada com Deus e pacificada. A paz somos chamados a ser pessoa de paz. constituída de nós. Ah, mas isso me faz perder a paz. Claro, o sofrimento, o problema na sociedade, no grupo, na comunidade, na cidade, pode nos fazer sair da paz. São esses quatro valores fundamentais. Depois, cinco princípios da vida da doctrina social. Na página 117. Cinco princípios de vida. O bem comum. Uma comunidade, uma associação, deve se preocupar do bem comum. O bem comum não é, não deve ser passar ao lado. Responsabilidade de garantir esse bem comum, por exemplo, os pais de uma família se preocupam antes dele mesmo. O pai deve se preocupar do bem comum. A mãe não deve se preocupar de seu bem próprio antes do bem da família. A mesma forma, em comunidade, qualquer organização humana. E o número 165 do Companhia da Doutrina Social, eu relatei, a pessoa não pode encontrar plena realização somente em si mesmo, prescindindo do seu ser com e pelos outros. essa verdade impõe-lhe não uma simples convivência nos vários níveis da vida social e relacional, mas a busca incansável de modo prático e não só ideal do bem e do sentido e da verdade que se pode encontrar nas formas de vida social existente. Somos feitos não somente para realizar nossa vida pessoal, minha vida pessoal, que recupera tanto espaço interior, minha vida, minha saúde, meu ser, meu corpo, minha alma, meu pensamento, meu Deus, mas e os outros? Então é bom de pensar alguma vez se eu estou investindo também na preocupação dos outros e no meu serviço pelos outros justamente que me é confiado, eu devo pensar esse bem comum, em qualquer coisa, que seja a limpeza do quarto, do quarto, aqui, do corredor, não sei onde, que seja alimentação, que seja a estruturação das coisas, é muito importante de pensar e de trabalhar no serviço de todos. segundo princípio de vida, segundo a doctrina social, a declaração universal dos bens. Então, é uma fórmula estranha, mas é importante de considerar Deus oferece vários bens da terra e são os bens universais, deus nos confiou a terra no gênero humano porque ela faz viver todos os seus membros sem excluir ninguém, nem privilegiar outros. a terra os bens que recebemos cada dia, o ar que respiramos precisa que seja respeitado, distribuído a todos, a água, o sol, a terra, tudo que ela pode produzir é destinado a todos, não é? Que alguns devem aproveitar e excluir os outros. Então você pode perceber que são coisas importantes na consciência da sociedade, na consciência da nossa organização comunitária, na consciência do nosso modo de viver. Quantas vezes podemos as pessoas que vão jogar papel vão comer sanduíche e vão jogar coisas na beira da rua. esse comportamento não considera, não respeita a sociedade, não respeita o bem comum. Compendio número 172, todo homem deve ter a possibilidade de usufruir do bem-estar necessário para seu pleno desenvolvimento. O princípio do uso comum dos bens é o primeiro princípio de toda ordem ético social, e princípio típico da do doutrina social cristã. Depois é o número dois, a solidariedade, ah, desculpe, subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? De respeitar cada pessoa como uma instância intermediária que oferece à comunidade. Por exemplo, um pai de família, Vanson é pai de família. Se eu vou organizar a vida da família como responsável da comunidade, eu vou falar com o chefe de família, que é Vanson. Eu não vou implicar a família sem respeitar essa dimensão da subsidiariedade, do intermediário, da pessoa, eu vou respeitar a responsabilidade de Vanson como chefe de família. Em Palmas ne lito como chefe da família dele. Eu não vou organizar a família ou interferir na família sem referência à subsidiariedade. Imagine, eu vou na família e todo mundo se acorda a 8 horas, ninguém na cama, o que é esse problema lá? Eu vou fazer isso. eu não vou fazer isso por conta da subsidiariedade, como eu não vou também ir na cozinha de Franciel. Camila? Quem é responsável da cozinha? Camila? Ah, bom, não sabia. Eu não vou chegar lá sem pedir quem é responsável a quem eu vou pedir me passe um pouco de gengibre para dor de garganta. eu vou respeitar a responsável da cozinha atual aqui. Em Palmas é Ana Carolina. Ana Carolina para mim é mais familiar de pensar responsável da cozinha que se é Franciel ou Camila. E isso é a subsidiariedade. Número 185, a subsidiariedade está entre as mais constantes características diretrizes da doctrina social. Presente desde a primeira grande encíclica social. A rede desta relação enerva o tecido social e constitui a base de uma verdadeira comunidade de pessoas, tornando possível o reconhecimento de formas mais elevadas da sociabilidade. Depois, solidariedade. Todos são responsáveis, uns pelos outros e devem trabalhar pelo bem comum. Uma escolha livre por respeito ao outro, reconhecer o outro como uma pessoa de direto próprio. Depois, uma outra categoria, outros princípios, que se chamam os corpos intermediários. É um pouco como subsidiariedade. Página 119. Quais são os corpos intermediários? Eu trabalhei numa fábrica, numa indústria, e tinha comitê de empresa, tinha síndicos, tinha representantes do pessoal. São os corpos intermediários. Quais são os corpos intermediários em nossa comunidade de vida? Os guardiões, o conselho geral, o conselho da casa, e os vários responsáveis. Podemos falar disso, de corpos intermediários. compêndio número 168, que o bem comum possa ser conseguido com o contributo de todos os cidadãos, o indivíduo humano, a família, os corpos intermediários, não são capazes, por si próprios, de chegar a seu pleno desenvolvimento. Daí, ser necessário as instituições políticas, cuja finalidade é tornar acessível aos bens necessários, materiais, culturais, morais e espirituais, para levar uma vida verdadeiramente humana, o fim da vida social e o bem comum historicamente realizável. Então, dentro da sociedade, nós devemos ter a liberdade de ser uma organização, uma organização religiosa, filosófica, uma organização fraterna, como qualquer outra realidade que existe na sociedade. E, enfim, o quarto e último parágrafo dessa formação desse mês, os lugares da humanização da doctrina social. Onde a doctrina social deve atingir sua mensagem? Sete lugares, são sete. A família, em primeiro lugar, é o lugar de encarnação inicial. Cada um nasce numa família, numa cultura, numa nação, num meio social, que vai determinar a pessoa. A família, a primeira célula, cela, como você diz, da nação. e por isso que cada política deveria considerar o núcleo da família como a pedra principal da sociedade. porque se começamos a desintegrar a família na sua identidade, todo o resto da sociedade risco de ter um desequilíbrio. então, a família é o lugar da encarnação inicial. Citação do compêndio número 209, a família delinear-se no designio do Creador como lugar primário da humanização da pessoa e da sociedade. O berço da vida é do amor. E por isso que todas graças familiares são importantes a bem sublinhar, como também as feridas são feitas no meio, nossas feridas principais são vividas a partir da família. As graças e as feridas não é só de um lado, mas os dois. É importante fazer uma leitura justa, equilibrada do que recebemos a partir da família. Lugar de humanização. Segundo, o trabalho. Trabalhar para os outros é uma coisa boa que cada pessoa pode construir através desse trabalho, a sua dignidade própria, através do trabalho. Número 256, o trabalho pertence à condição originária do homem e precede à sua queda. Não é, portanto, nem punição, nem maldição. Este se torna fadiga, fadiga e pena por causa do pecado de Adão e Eva que quebranta o seu relacionamento confiante e harmonioso com Deus. Mas, o trabalho não é uma punição. Alguma vez podemos ver que algumas pessoas consideram o trabalho como uma punição e vão buscar uma coisa que será um trabalho leve para escapar da punição para não ter uma punição pesada. Mas, o trabalho não é uma punição. Ele se torna pesado a partir do pecado. Não é. No projeto de Deus é uma colaboração com Deus. O trabalho é uma colaboração com a obra de Deus e com a harmonização entre os homens. Terceiro lugar, a vida econômica. São pessoas que devem ter mais consciência do custo da vida e a dimensão econômica e é bom de verificar como eu me responsabilizo com isso. Com o pé número 248, o dinamismo da vida econômica por outra parte se desenvolve com a iniciativa das pessoas e se realiza segundo círculo concêntrico. uma rede cada vez mais vasta de produção e de troca de bens e de serviços que envolvem em medida crescente as famílias. São troca. Você vai comprar pão, vamos dar dinheiro para comprar o pão e uma troca de serviço. eu vou ajudar essa loja de pão e eu vou receber mais uma troca de serviço. Isso é interessante porque nos provoca a maneira de receber os dons. Os dons não são obrigados, não somos obrigados a receber dons, mas podemos pedir dons na medida que oferecemos um trabalho efetivo. se eu trabalho por Deus, se eu trabalho na evangelização, eu vou pedir ajuda da providência, mas devemos ser justos. Se eu não faço grande coisa, se eu não trabalho muito, eu vou pedir a Deus de me oferecer o pão de cada dia. Eu mereço realmente. Então, são considerações que devem nossa consciência um dia sobre a dimensão econômica. a família portanto há de ser considerada com tudo ou direto como protagonista essencial da vida econômica. Você é protagonista da vida econômica da comunidade? Você tem quantos padrinhos para sustentar a comunidade? Parece que hoje existem irmãos que têm entre 10 ou 50 reais de padrinho por mês. Mas não eu não poderia viver com essa meta sabendo que em cima de minha cabeça são ajuda de 50 reais por mês. Mas como eu vou viver? Em qual país eu vou viver com 50 reais por mês? Então, eu devo sacudir não sei o que para buscar padrinho para me ajudar na missão. Eu vou trabalhar na missão e eu vou pedir que as pessoas me ajudem na providência divina para reconhecer minha missão, meu trabalho na missão, na salvação das almas. Parece que é a mesma coisa com o seminarista que não tem mais que 50 reais por mês de padrinho. como a comunidade vai viver no futuro se temos esse tipo de coisa que aparece nos relatórios. Irmãos, lá falta uma encarnação, uma consciência da doctrina social da igreja, da comunidade e do mundo. E uma falta é um pecado social que atinge à comunidade. Então, espero que essa questão da responsabilidade que trabalhamos esse ano vai ajudar a buscar soluções. Se você não encontra padrinho, você vai fazer o que? Você vai propor um novo serviço à comunidade, talvez. É bom ter criatividade para dizer que não temos retiros presenciais. Como vamos viver? Como a casa vai viver? isso não é só a responsável que deve pensar, é todo mundo que deve juntar sua criatividade, suas inspirações, sua imaginação para servir a esse bem comum. Depois, quarto lugar da humanização, a comunidade política. Bom, talvez não somos muito diretamente, mas seria bom que temos uma consciência política, sobretudo quando vamos votar, fazer as eleições dos políticos. Organiza o poder de decisão com a defesa dos mais fracos e orienta a economia, os políticos que vão também fazer propostas, novas leis que vão votar a economia. O Papa dizia há pouco tempo, a economia, a parte das finanças da saúde nesses últimos anos era muito fraca. Agora, a pandemia, eu acho que vai dopar o investimento na saúde, mas o investimento para a defesa nuclear, a defesa militar era bem mais importante. Então, tem um problema, um desequilíbrio na vida do mundo, se os políticos vão investir bem mais na defesa militar que na saúde, por exemplo. E o compênio vai dizer a igreja não se confunde com a comunidade política e não está ligada a nenhum sistema político. A igreja nunca vai dizer você vota, vota Bolsonaro ou não vai dizer você vota o adversário de Bolsonaro. Não, a igreja nunca vai poder fazer isso. Ela não tem implicação direta na política e não vai influir. E por isso que muitas vezes as pessoas pressionam a igreja, mas é bom de saber qual é a postura da igreja com os partidos políticos. A comunidade política, a igreja no próprio campo são efetivamente independentes independentes e autonômicas uma em relação à outra e estão ambas embora a diferente título ou serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. Pode-se antes afirmar que a distinção entre religião e política é o princípio da liberdade religiosa que constitui uma aquisição específica do cristianismo de grande relevo no plano histórico e cultural. A liberdade religiosa deve ser respeitada. Quinto ponto, a comunidade internacional que deve organizar a harmonização entre várias nações. Eu deixo você ler essa referência depois o sexto ponto proteção do ambiente a dimensão ecológica que o Papa Francisco se engajou muito com sua encíclica Laudato Si que faz parte você pode ver que não é o Papa Francisco que se envolve na ecologia algumas vezes podemos criticar esse Papa mas não é uma questão atual a ecologia porque faz parte do compêndio de 2004 o Papa Francisco não era Papa nessa época que diz que são que é o sexto ponto de lugar da humanização a ecologia a ecologia faz parte o Papa Francisco não foi um Papa que tem ideias de esquerda de marxismo que influenciou ele para falar não compêndio de 2004 diz que a proteção do ambiente é considerada como uma questão da igreja cuidar da criação cuidar do homem a ecologia integral que o Papa Francisco promove deve ser no coração da nossa fé da doctrina social da nossa vida cristã faz parte a empresa deve ser uma comunidade solidária não fechada nos interesses corporativos tender a uma ecologia social do trabalho e contribuir para o bem comum para salvaguardar no meio ambiente natural então faz parte não é uma coisa a parte não é marginal faz parte das questões do nosso tempo e cada vez que são grandes questões do tempo como dizemos do Papa Leão XIII na época dos trabalhadores no início do tempo das grandes empresas o Papa Leão XIII foi o primeiro a dizer devemos ter uma posição do trabalho dessas pessoas do trabalho social como fazer para ajudar essas pessoas enfim o último lugar de humanização a promoção da paz e um requisito indispensável para que todos os espaços se realizem a paz e o grande serviço dos cristãos a paz que vem de Cristo que vem da cruz de Cristo que vem do sangue de Cristo como diz São Paulo aos Efésios a promoção da paz do mundo é parte integrante da missão com que a igreja continua a obra redentora de Cristo sobre a terra Cristo sinal e instrumento de paz no mundo e para o mundo a promoção da verdadeira paz é uma expressão da fé cristã você concorda ou não? então você deve concordar com todos os outros pontos também que faz parte da expressão da fé cristã então para resumir para resumir o que falamos falamos dos fundamentos da doctrina social são três respeito da vida dignidade da vida humana a visão personalista da pessoa humana falamos dos valores da doctrina social verdade liberdade justiça paz você concorda até lá? terceiro terceiro capítulo os príncipes da vida da doctrina social são cinco bem comum declaração universal dos bens subsidiariedade você se lembra de Vanzon e sua família solidariedade e os corpos intermediários você se lembra que tem em nossa comunidade tem corpos intermediários bom quarto capítulo os lugares de humanização da doctrina social a em primeiro a família segundo o trabalho terceiro a vida econômica quatro a vida política cinco a vida internacional seis a ecologia sete a promoção da paz se vivemos isso e bem somos somos cristãos da doctrina social se tem um ponto dois ou três que eu não teve consciência na minha vida de fé na minha vida espiritual bom é tempo de entrar nessa consideração nessa consciência mas é bom que fizemos um check-up check-up dessa vida social em relação com nossa vida de fé nossa consagração nossa vida espiritual nossa vida em Deus que nosso Senhor nos abençoe e abençoe os projetos de nossa comunidade tudo que eu acho que essa pandemia será como um volcão um volcão e uma coisa que destrói muito ao redor a pandemia destruiu muita coisa mas depois do volcão é uma terra fértil as coisas brotam depois do volcão com grande fertilidade é uma terra fértil então devemos depois dessa pandemia receber criatividade iniciativa novas dimensões também sociais considerando os mais pobres considerando as pessoas de nossas famílias que sofreram considerando essa vida social eu acho que nossa comunidade vai receber novas criatividades depois desse tempo que vivemos que assim seja que o Senhor abençoe cada um de nós e nossas realidades o o Legenda Adriana Zanotto